Não tem mais jeito Não tenho forças pra dizer que não resisti Onde eu te olho às vezes sinto o meu juízo sumir Se para o coração, minha respiração Me dá um medo, nunca me vi assim Doente de saudade, esqueço até de mim Não tenho forças pra dizer que não resisti Onde eu te olho às vezes sinto o meu juízo sumir Se para o coração, minha respiração Está no DNA em cada gota do meu sangue Saudade quando vem parece um boerangue Acho que o mundo vai parar se você não me amar Fala sério, pode crer Meus olhos só enxergam você Fala sério, é pra valer o nosso amor Não tenho forças pra dizer que não resisti Onde eu te olho às vezes sinto o meu juízo sumir Se para o coração, minha respiração Se para o coração, minha respiração Me dá um medo, nunca me vi assim Doente de saudade, esqueço até de mim Não tenho forças pra dizer que não resisti Onde eu te olho às vezes sinto o meu juízo sumir Se para o coração, minha respiração Está no DNA em cada gota do meu sangue Saudade quando vem parece um boerangue Acho que o mundo vai parar se você não me amar Fala sério, pode crer Meus olhos só enxergam você Fala sério, é pra valer o nosso amor Tá no DNA em cada gota do meu sangue Saudade quando vem parece um boerangue Acho que o mundo vai parar se você não me amar Fala sério, pode crer Meus olhos só enxergam você Fala sério, é pra valer o nosso amor